Você sabe como é que se pronuncia essa palavra aqui que tá aparecendo na tela? Você sabe? Sabe? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e eu tenho o prazer de receber aqui no meu canal este mestre do inglês. Quem? 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 Adir Ferreira está aqui! Oh, thanks for having me, thanks for having me. Oh, it's a pleasure to have you here, Adir. Oh, that's fantastic. Introduce yourself to my learners, tell us a little bit about yourself. Tell us. Ah, salve pessoal, tudo bem? Prazerzão, estar aqui com o Junior. Estou em São Paulo aqui pra um evento, vim lançar meu livro. O Junior vai falar do livro depois pra vocês também. Vou colocar aqui na descrição também, vai lá. Vai lá que tá massa o livro. E é brilhagem, brilhagem total, total. E aí eu falei assim, Junior, vamos gravar um vídeo pro seu pessoal porque eu sou mestre, eu sou expert, perito em pronúncia de inglês americano. E eu, ah, muito obrigado. E hoje nós vamos dar 20 palavras pra vocês que você provavelmente tá pronunciando errado porque eles têm uma sílaba esmagadinha que a gente chama de squeezed out syllables. Oh, can you repeat it again please? Squeezed out syllables. Tá aparecendo aqui, ó. That's right. Fera. Squeezed out syllables. Squeezed out é quando você, tipo, faz aquele squeeze, dá uma apertadinha assim, ó. Espreme ela aí, ó. É, e aí uma letrinha ou outra acaba saindo da pronúncia da palavra e você não a pronuncia, não é mesmo? Exatamente. E muita gente erra. Então presta atenção, fica com a gente até o final pra você aprender. Garanto que você vai se surpreender muito, Lenny. Muito. Então vamos aí para a primeira palavra que eu tenho aqui. Ele tem uma colinha. Tem uma cola aqui. Tem uma colinha pra contar com as pessoas. Ele não é muito boa, né, na verdade? Então vamos lá. Adir, essa palavra que está aparecendo aqui na tela é aspirina, certo? Sim. Algumas pessoas podem pronunciar assim. Aspirina. Tá certo isso? Como é que se pronuncia aspirina? Então a gente junta pra aspirin. Uau! Aspirin. 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 Então esse i, ó, como tá aparecendo aí, meio negrito, né, não é pronunciado. Esse i foi? Squizzed out. Foi emprensado. Foi esmagado ali. Então na hora... Ó, Kenny... Vai... Vamos lá. Adir, você fala e a galera aí repete. Vamos lá, learners. Aspirin. 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 Very good. Aquela voz de gravador. Aspirin. Tudo bem. Mas vamos lá. A próxima palavra é essa que está aparecendo aqui, que significa média, médio. Como é que eu pronuncio isso, Adir? Average. Can you say that again? Average. Average. Não é average. 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 Duas sílabas também. Duas sílabas também. Average. Dá uma juntada ali. Dá uma squeezed out. Squeezed out. E temos o E, né? Que não foi falado. Então, atenção na hora de falar essa palavra. Atenção. Próxima palavra é essa aqui, ó. Basicamente. Nós temos dois erros aí. A pessoa vai dizer basically. Esse som não é de Z, é de S. Então, fica basically. 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 All right? Basically. Eu já ouvi muitas pessoas. Eu acho até que, inclusive, eu, no comecinho, falava basically. Ou então, basic. É. Então, é basic. Basic. É o mesmo caso da palavra caso. Case. C-A-C-A-S-E. Case. Case. Não é case. Case. Todos com a pronúncia de S mesmo, tá? Então, quando você tem um case de sucesso, você tem um case de sucesso. Case de sucesso. É outra história. Outro rolê. Outro rolê, né? É outro rolê. Outro rolê, menina. Muito bem. Galera, a brilhagem tá máxima. Vamos lá para a quarta palavra que significa negócio. Negócio. Negócios. Hum, você pode dizer business. Ah. Mas aí, tem um negocinho também. No negócio. Ah. Que esse som do U é um B. Business. Business. Duas sílabas. Business. Business. Não é um B compreendi, não. Não é B. Business. Business. Essa você se surpreendeu. Aposto, não é verdade? Isso tá passado. Tá passado. Essa dica. Coloca nos comentários aqui se você ficou passado. Mais passado que o cara no churrasco. Olha lá. Essa foi ruim. Essa foi ruim. Foi ruim. Pede desculpa pra isso agora. Ah, I'm sorry, learners. Vocês estarem assistindo esse vídeo até aqui pra ouvir isso. A piada é ruim. Muito bem. Bad joke. Bad joke. Próxima palavra aqui, ó. Chocolate. Eu gosto muito de chocolate. Ah, eu também gosto. E não é chocolate. Duas sílabas só. Chocolate. 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 Não é chocolate. 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 É tipo um clã, né? Chocolate. Chocolate. Yes. Uau. Chocolate. Então, você já sabe o que dá pra gente em Natal, em Aniversário, né? Pode mandar um chocolate que a gente vai acertar. Por gentileza, mande sim. Nunca pedi nada pra vocês. Mandem sim. Next. Vamos ver a outra. Vamos lá. Confortável. Eu vou dar uma dica pra você. Então, você vai ter comfortable, né? Que seria ela pronunciada bem devagarzinho. Só que tenta falar campo de futebol rápido. Comfortable. Comfortable. Com... Com... Comfortable. Ó, que legal. Compo futebol. Compo futebol. Compo futebol. Então, comfortable. Compo futebol. Compo futebol. Compo futebol. Compo futebol. Compo futebol. Então, mais uma vez. Compo futebol. Muito bem. Que isso a gente fica confortável. Comfortável. Não é confortable. Nossa, com o nosso confortável a gente perde a amizade, tá? Não fala isso pra gente, não. É tipo vegetal, né? Vegetable. Vegetable. É verdade. Que a gente... Talvez pela palavra mesa, né? Table. A mesma terminação. É. É, mas aí, né? A fonética pronuncia inglês não tem muita regra, tá? Então, é por isso que complica mesmo. É complicado. Eu tô com vocês nisso aí. Ah, mas a gente vai dando aquelas diquinhas aí pra você ficar fluente e falar mais, mais direitinho. E isso. E não passar vergonha enquanto você for falar inglês. Muito bem. Então, nada de falar confortable. Compo futebol. Compo futebol. Compo futebol. Compo futebol. Compo futebol. Vamos lá. Conferência. Que é conference. 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 Do f parece que vai pro r direto, né? Conference. Conference. Não é conference. 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 Corporativo. Ah, corporate. 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 Não é corporate. Não é corporate. 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 Faz um squeeze da alta aí no ovo, beleza? Próxima palavra. Diferente. 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 Seria... 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 Diferente. Mas aí você corta. Fala... Mas aí você corta e diz... Diferente. 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 Dua sílabas também. Diferente. Ou seja... Eu estou diferente com você. Diferente. 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 Ele precisa me desculpar de correto. Ele precisa me desculpar. Desculpa, Lerys. Uma vez. Desculpa. E cada... Cada. De cada um, né? Então você... Então você diria... Every. Né? Mas você diz... Every. Every. Presta atenção pra não dizer... Ever. Porque ever é um outro adverbo, tá? Então... Every. Every day. Every night. Every month. Every. Você tem que pronunciar o Y, que é o som de I, ó, every, ok? Não é ever, é every. Então, every day. Every day. Não é every day, ok? Every. Muito bem. Família. Ah, essa é comum, as pessoas também erram. Então fica family. Family. Cortando o I, faz os coisas do I. Então, family. Não é family. 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 Fat family. Yeah, fat family. Fat family. Finalmente. Finalmente, o Jardim está nesse canal. Finalmente. Que vira finally. 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 Nada de finally. Mas, em algumas músicas, para efeito de música, você vai ouvir finally, ok? Mas, na linguagem do dia a dia, finally. Isso me lembrou a canção, acho que da Beyoncé, que ela fala. Finally. Você vê que eu lembro a letra, né? Eu não sei a letra. Mas é da finally. Há uma música da Fergie, que chama finally também. Ah, Fergie. Bota aí, Flash, um trechinho da canção. Isso com uma licença poética, vamos dizer assim, né? Isso, é. É uma licença fonética. Fonética. Uma licença fonética. Perfeita. Poética é quando você... Você interpreta. Interpreta, tá? Licença fonética. Fonética. Vamos lá. Temos aqui agora... Geral. Geral. Que seria general, ok? Mas você diz general. Espera aí. Mas você diz general. 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 Olha só, é o N, o R e um L. É tudo um monte de consoante junto. Isso que eu ia falar. Lembra que quando a palavra acabar em L, em inglês, você vai pôr a ponta da língua no céu da boca. General. General. Assim, ok? General. 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 Claro que você não vai falar com essa cara que eu tô fazendo aqui. Por favor, não fala assim. É só pra você treinar. General. Muito bem. Isso é muito legal, cara. História. 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 A gente assiste o quê? O History Channel. Mais, licença fonética novamente, History. 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 Duas sílabas. History. History. Sem falar history. Pelo amor. History. A gente tá falando, ai, pelo amor. History. History. Aliás, tem até uma... Dá pra dar uma dica extra que é a diferença entre history. History e story, né? Story, né? Que o story é como uma história... Fique-tee. Um fiquetiça, um ponto, né? Talvez. Por isso que tem aquele filme do Toy Story. Ok. E quando você estuda uma disciplina na escola que fala sobre o descobrimento do país, né? Tudo mais. É history. Você está estudando history. Que a história é verdadeira. Verdadeira. History. Exatamente. E no seu Instagram, você não faz histories. Você faz stories. Muito bem. Então, fala history, tá? Nada de falar history, beleza? Stories. E aproveita e assiste lá os stories do Adirio. Faz isso. Segue lá. Tem que me ajudar. Segue no Instagram. Segue no Instagram, o Adirio. Vai na minha que você briga. Qualidade é garantida. Learners. Muito bem. It's me. It's me. It's me. It's me. It's me. It's me. Vamos lá. Depois de história, nós temos interesse. Interesse. E seria interest. Então, vira interest. Interesse. 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 E pegando um gancho interessante, fica interesting. 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 Interesse. Ok? Right? Interesse. Vai anotando aí. Tá anotando? Presta atenção, Leris. Presta atenção. Ó, e uma dica. Você pode pegar todas essas palavrinhas com áudio lá no meu blog. O link tá na descrição do vídeo aqui. Que, aliás, eu estou lendo agora, nesse exato momento, tirando essas palavras do blog do Adir. Então, confere lá se você não conhece, porque você vai continuar melhorando, aprimorando o seu inglês com esta fera aqui. Mais de 500 postagens, vídeos, áudios, tirolesa. Tem de tudo. Tem de tudo. Receita de bolo de banana feed. Vai lá. Corre lá. Tá ótimo. Muito bem, banana feed. Vamos lá. Vamos falar em comida, né? Omelete, Adir. Omelete. Ah, ok. Omelete é amlet. 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 Não é? Amelete. Amlet. 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 Me lembrou aquele cara do Hamlet. Hamlet. É primo. É primo, né? Que um é de presunto, que é de ham. Ah, é louco agora. Não é só ele que tem direito de você ter na rua. Depois do Omelete aí, a gente tem natural. Natural, que seria natural. Mas a gente diz natural. 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 Seria um natural. 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 Então a gente... Lembrando da pronúncia do L também. Natural. É. Que não é natural. Tipo Google. 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 Então, natural. Então, aquele seriado que tem aqueles dois irmãos, parece? Aqueles dois caras saem procurando fantasma e tudo. Supernatural. Supernatural. Muito bem. E depois nós temos Provavelmente. Ah, que é Probably. Bonitinho, né? Então, a gente diz Probably. 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 É o Probably. Probably. Ou seja, eu estou sem dinheiro, então estou meio probably hoje. Meu Deus. It never ends. It never ends. It's not getting any better anytime soon. Não vai melhorar. Então, Probably. 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 Que o oposto é o quê? Rickley. Rickley. Bado um pra ele, então... Tá ruim, de qualquer forma. Tudo bem. Calma aí, Lerys. Calma aí que tem mais de um que saiu. Vamos lá. Vários. Vários. Seria several. Olha o L também. Several. Mas a gente diz several. 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 Duas sílabas. Several. 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 E terminando com a língua no céu da boca. Ok? Several. Several. Próxima palavra. Separado. Hum... Seria separate. Uhum. Mas a gente junta e vira separate. 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 That's it. Separate. Separate. Tá anotando? Pegou todas as palavras? Muito bem. Agora você vai fazer o seguinte. Vai aqui embaixo nos comentários. Comenta aí qual palavra que você mais se surpreendeu. Qual palavra que você já sabia. Aquela palavra que você aprendeu. Que você ficou passado em descobrir. Que você ficou passado. E não se esquece também de ir lá no canal do Adir. Tá aqui na descrição. Conferir o post dele. Os posts lá no blog. No Instagram dele também. Inclusive tem um vídeo meu com o Adir. Agora lá no canal dele. É... Nenê. Vai lá. Vai lá assistir. Vai. Deixa um comentário lá. Deixa um like pra ficar feliz. É a mesma coisa que você vai fazer neste vídeo. Adir. Dá uma mensagem aí pra galera. Que eu tô muito feliz de receber você aqui no canal. É um prazer estar aqui com você. E eu quero que você converse um pouco com os meus queridos learners. É o seguinte. Uma dica de pronúncia pra vocês. É você escutar analiticamente. Ou seja, você vai escutar não só pra entender. Você vai ver as minúcias da pronúncia. Ver onde as palavrinhas se ligam. Ver onde você achava que tava falando certo, mas não tá. Então isso você vai usar um texto com áudio. Que você já entende mais ou menos um pouquinho mais difícil pra te dar uma desafiada. E você vai escutar isso várias vezes. Porque não é ouvir uma vez só. Você vai ter que repetir esse processo um monte de vezes. E eu vou dar uma dica que é polêmica agora. Tá? Polêmica. Opa, polêmica. É... Pra você aguçar o seu listening e melhorar a sua pronúncia, pega esse texto que pode estar no seu livro de inglês, pode estar nos vídeos do YouTube, pode estar na série da Netflix. Você vai transcrever esse áudio. Esse é um trechinho só. Nada muito grande, porque você não cansa. Tá? Você vai transcrever. Você vai ver como a transcrição vai melhorar o seu listening, você vai ficar mais atento, vai entender melhor e, como consequência, vai poder falar melhor porque você vai ter mais repertório. Que legal. Você tá ouvindo aquilo que você tá lendo e escrevendo. Olha quantas coisas você consegue treinar. É verdade. Bela dica. Eu vou adotar depois e vou dar os cards pra você pra deixar. Ok. So, that's it for today, ladies. Thank you so much for watching. E lembrem-se todos vocês... See you around. Bye. Bye. Yeah. Yes. Oh, no. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see if it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Came from California. Trying to make it in life. In school that never taught you. Dreams of my own. Have to work with from home. I can do it on my own. No.